Caramba, mãe. Tirei um monte de foto da lua vermelha hoje, mas a minha internet não funciona. O que você tá fazendo aí? Eu tô roubando o Wi-Fi. Quê? Não, não, não. Vamos pra casa que eu vou fazer a janta. Ah, mãe. Queria tanto uma pizza hoje? Vou dar uma pizza na sua orelha. Você vai jantar. Fica com essa cara de emburrada, não. Vem aqui que eu vou te contar por que não tem internet. Não podia te contar, mas eu vou te contar. Vem cá, vem. Sabe lá onde eu te peri? Ah, você sabia que antigamente ela era uma locadora? Locadora? O que é isso? Locadora era tipo uma Netflix que você entrava dentro. As pessoas iam lá, escolheram os filmes que elas queriam assistir e levavam pra casa. Até quando o Piriá não queria abrir, eu abri. O dia raiou, a noite chegou, passei todo o tempo pensando em você. Tinha acabado de chegar o filme novo do Brandon Brad, meu ator favorito. A noite chegou, passei todo o tempo pensando em você. Meu bem, eu queria dizer que não há ninguém no caminho. Se não for pra ficar com você, eu continuo sozinho. O dia tem tão maior, o verde pra relaxar. Pois o sol que brilha pra nós não brilha em qualquer lugar. Vem navegando pro meu mar, que eu te mostro. No meu céu tem mais estrelas. E vem colorindo a cor, enchendo o infinito o mar. Pois o sol que brilha pra nós não brilha em qualquer lugar. Não vai dizer que a cor do mar é a cor de paz. Tem esse filme novo do Brandon Brad? Tem. Eu vou querer. E você tem algum filme de terror? Tem, tem esse aqui atrás. É de ET? Tem ET do começo até o fim. Eu vou querer também. Bom filme, obrigada. Tá. Depois que ela foi embora com o meu filme, enquanto não chegava a hora do eclipse, aproveitei e passei a espanhadora. Nunca ouvi falar. É tipo um aspirador de pó analógico. Quando chegou a hora do eclipse, eu sentei pra assistir. Ouvi uns barulhos estranhos, luivados. E já tava quase na hora de fechar. Até que aquela mocinha voltou. Ô moça, tem alguma coisa errada com esses filmes. Com os dois. Primeiro, o filme do Brandon Brad não tem o Brandon Brad. E o filme dos sinais não tem ET. Como assim? Eu tava assistindo esse filme agora há pouco. Põe pra ver então. Pensando em você Meu bem, eu queria dizer que não há ninguém no caminho Se não for pra ficar com você, eu continuo sozinho O dia tem tão maior O dia tem pra relaxar Falei? Não é possível, eu tava assistindo esse filme antes de você chegar. E o dos sinais eu assisti ontem. Oi moças Como assim? Ah, sempre quis conhecer São Tomé E roliu de cansa Ser famoso, essa coisa Bom que vocês não ligam pra essa carta Que carta? Era uma carta que o pirata tinha recebido Mas não me mostrou Falando que durante o eclipse da lua vermelha As criações tomavam consciência própria Mas, Brandon Você vai mudar pra cá sozinho? Você é solteiro? Nossa, que oferecida Mas e aí, você é solteiro? Sou sim E vocês duas além de solteiras Quem cozinha melhor? Você não sabe cozinhar não? Até tem um dublê que sabe Mas ele não quis ver Que isso? É, mocinha Só uma dúvida O Beira é aqui, dentro? É, lá fora Então deixa Não querem ajuda com isso daí, não? Ah é Tô sem dublê Esqueci Pode continuar Você usa dublê pra tudo Não, não Claro que não Tem coisa que eu tenho que fazer eu mesmo Como ir no banheiro lá fora É, dá licença Eu tô com um pouquinho de fome Você acha que vocês vão demorar muito aí? Você tem que aprender a cozinhar Você tá no mundo real agora Não, mas peraí Você não assistiu aquele filme dos sinais? Assisti Como é que eles ganham dos ETs? Com água Nossa, isso é chuva? Ah não, é só pedreira E escuta aqui Se não aprender a cozinhar Vai ter que comer na rua Mas como ele escapou de lá depois? Bem Digamos que ele Deu um jeito E ele voltou pra Hollywood? Voltou nada De vez em quando ele é visto por aí Normalmente procurando algum lugar aberto pra comer Vem navegando pro meu mar Vem navegando pro meu mar Que eu te mostro no meu céu Tem mais estrelas E vem quando ele é visto por aí Vem navegando pro meu mar